Vamos falar agora de uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada nessa terça-feira. O objetivo era desarticular uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros, quadrilha aqui do interior de São Paulo. Quem chega na nossa tela agora é a repórter Lucimeire Ramalho, também ao vivo, em frente à sede da PF. Boa tarde pra você, Lu. Alguém preso, o que a polícia descobriu na ação de hoje? Oi, Bárbara, uma ótima tarde pra você também, pra todo mundo estar com a gente. Hoje não houve aí nenhuma prisão, foram quatro mandados de busca e apreensão, três desses mandados na cidade de Indaiatuba e um na cidade de Sorocaba. Foram apreendidos aí, Bárbara, nesses locais vários dispositivos eletrônicos, dispositivos esses que vão ser aí utilizados e analisados pra colher informações e se chegar aí a outras pessoas, né, que façam parte aí dessa quadrilha, dessa organização criminosa. E essa organização criminosa, Bárbara, como que eles agiam? Eles formaram um grupo que fazia aí esse contrabando dos cigarros vindos do Paraguai por meio da cidade de Guaíra, no Paraná. Então, todo esse material chegava por ali e, segundo as informações da polícia aí, durante esse período de investigação, os cigarros seriam comercializados aqui na região de Campinas e também na região da cidade de Sorocaba. Já tinha o pessoal aí que ia receber todo esse material, né? Então, exatamente por isso, as informações que serão colhidas agora, nesses dispositivos, né, computadores, celulares, essas informações vão ajudar aí a polícia a chegar a mais integrantes aí, a pessoas que façam parte dessa quadrilha que vinha agindo dessa maneira. A polícia investiga, inclusive, Bárbara, servidores públicos que facilitavam a entrada desse cigarro aqui no Brasil e também depois todo o trajeto pra se chegar aí até os locais de destino, né? Então, há essa investigação em curso também pela Polícia Federal. Todos os envolvidos nesse caso devem responder por contrabando e também organização criminosa. Crimes aí que podem chegar até 18 anos de prisão. Bárbara, eu volto com você. Obrigada, viu, Lu, pelas suas informações. Bom trabalho por aí.